Pô, tem um interessante aqui. As seis únicas formas de enriquecer. Vamos ver. Com o Breninho aqui. Procuringar mais. Vamos lá. Em algum momento da sua vida, você pensou que as pessoas ricas são tipo aliens? Tipo seres metafísicos que existem em outro plano? Não, ele já começou errado, né? Porque ser ser metafísico não tem como ser... Além de você olhar a materialidade, né? Ser metafísico já veio com o argumento errado. Boa, boa. Vou aumentar a velocidade porque eu não mereço. Eu e você. Fica rir. Meu filho, quem ficou rico foi porque ou deu muita sorte ou porque recebeu graninha de herança. Sinceramente, você já pensou isso, mano? Porque eu pensei. Só que essa é exatamente a justificativa que a gente dá quando a gente não faz ideia do que as pessoas bem-cedidas fizeram pra chegarem lá. Só que olhar essas pessoas como seres divinos inalcançáveis é nada mais do que um monte de crença limitante. Aí eu fico pensando... Crença limitante, caralho. Esse tá prometendo, hein? Pô, por que que tá em tão pouca baixa resolução? Se eu só vou ter uma chance pra viver a vida que eu tô vivendo hoje, faz sentido. Eu rejei minha vida com mais anos conformismos que outras pessoas... Nos conformismos? É melhor estudar e aprender na marra como as pessoas bem-cedidas de fato chegaram lá. E é exatamente esse o propósito. No conformismo porque você tem tempo pra poder combater o conformismo. Você não tem que trabalhar pra não morrer de fome. Tem essa, né? Tem essa. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as únicas seis formas que alguém pode enriquecer. Nossa, meu Deus, mano. E antes de começar o vídeo, já deixa o seu gostei. Isso ajuda muito aqui as pessoas a abrirem a cabeça. Não. Obrigado. Cara, o princípio de sair da média, de estar acima da média, é um só. Remuneração por produtividade e não por tempo. Por quê? Porque produtividade a gente consegue aumentar infinitamente se a gente tiver escala. E de todas essas formas que eu vou falar aqui, você vai ver que nenhuma delas depende exclusivamente de um salário fixo mensal. Mas todas têm uma remuneração variável que depende de produtividade e que podem ser escaladas. Então, vamos lá. A primeira forma de enriquecer é através da publicação de livros. Vou fazer dois combates aqui. O primeiro é... Trabalho por produtividade. Você vive eternamente num estado de tensão, tendo que produzir cada vez mais. Porque se a dinâmica de produção do valor no capitalismo é de geração de lucro, em um dado momento eu vou ter que produzir infinitamente pra chegar até onde as margens do que o capitalista, que tem o poder da propriedade privada, vai querer que eu faça. Produz, 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 produz e você vai se fuder trabalhando. Produtividade, né? Motorista de Uber trabalha 12, 13, 14 horas no dia. Ele ganha bem? Leva a gente pra caralho. Pra lá e pra cá. Qual que é o desgaste disso? Qual que é a possibilidade de ficar nesse ritmo a vida inteira? Não dá. Né? Não dá. Segundo, publicar livro. Vamos ver o que ele vai falar sobre publicação de livro. Stephen King, Agatha Christie ou J.K. Rowling, você com certeza já ouviu algum desses nomes? Esses são escritores que chegaram no patrimônio de centenas de milhões de dólares somente pelas obras que eles produziram, com exceção da J.K. Rowling. Ela chegou no bilhão. Não existe limite do quanto se pode vender de um livro. Ai, velho, sério. Que preguiça desse papinho, velho. Tipo, ele tá pegando três autores. Ele tá pegando, literalmente, gente, três pessoas pra dar o exemplo dele. Três pessoas. Pra falar que se você vender livro, você vai ficar rico. Quanto mais a gente gosta da história, mais o marketing boca a boca trabalha ao nosso favor e mais gente compra a obra. E, ao passo que, há alguns anos atrás somente, os escritores dependiam exclusivamente de encontrar alguma editora que se dispusesse a publicar as suas obras, hoje, a venda de qualquer livro escrito por qualquer pessoa sobre qualquer assunto pode ser feita online por qualquer um. A Amazon, por exemplo. A Amazon tem um modelo de negócio chamado Kindle Direct Publishing, onde escritores ou pessoas comuns, tipo, eu e você, podem publicar as suas obras sobre quaisquer assuntos que sejam diretamente na própria Amazon. O que, basicamente, quer dizer o seguinte, cara. Qualquer pessoa, qualquer um que anda na face da Terra, tem a possibilidade de publicar um livro. Qualquer um, claro. Porque as pessoas escrevem livro como elas fazem cocô. Não, uma coisa comum, assim. Vocês não escrevem livro, chat? Você aí que tá me assistindo nesse corte, você não escreve livro também? Pô, se você escreve livro, você não quer, pô. É muita canalice, cara. Como se as pessoas soubessem escrever livro. Se você escrever livro, ela tem que ter bagagem cultural, ela precisa estudar, ela precisa ler, ela precisa aprender. Quem que, na dinâmica de reprodução de valor do capitalismo, vai ter tempo pra fazer isso, moleque? Quem? Você precisa consultar arquivo, você precisa consultar bibliografia, você precisa ler de tempo pra ler. Pra produzir. Precisa de ócio. Você não vai ficar escrevendo pra caralho, velho. Porra, mano. E disponibilizá-lo para uma base de dezenas de milhões de pessoas que diariamente usam a Amazon. E essas pessoas podem, portanto, tornar-se compradores dos seus livros. E ficar bilionário comprando livro, comprando Kindle? Muita canalice, velho. A segunda forma de enriquecer é através de royalties. Já ouviu falar em royalty? Cara, royalty é uma comissão que você recebe na venda de qualquer produto que você criou e licenciou pra uma empresa vender. Vou dar um exemplo. Você criou um sistema de som pra carro completamente revolucionário, com uma tecnologia que ninguém nunca viu. Mas... Mas como que você vai criar isso, velho? Como que você vai criar um negócio desse, velho? De novo, precisa de tempo, de tecnologia, de capital pra fazer investimento. Quem que tem esse dinheiro, porra? Quem que tem, velho? Nossa, mano. Meu Deus do céu, velho. Que assessoria. Mas você, como uma só pessoa, não tem os recursos pra produzir. Ah... É muito o mito da garagem fundadora, né? Nossa, é muita reprodução dessa ideia. Você patenteia o seu sistema, pra que ele fique no seu nome. Você licencia a sua patente pra que uma outra empresa que tem esses recursos, poder vendê-lo. E pra cada venda que essa pessoa faz desse seu sistema, você recebe uma pequena comissão. Foi exatamente isso que fez um cara chamado Looney Johnson. Sabe o que esse mano inventou? A minha de água. Cara, ele fez o design, a forma como as peças se encaixavam. Patenteou e licenciou pra uma empresa chamada Hasbro Inc. Vendê-la. E só de royalty, por causa desse acordo com a Hasbro Inc. O mano já fez mais de 300 milhões de dólares. E tem mais. Depois desse acordo... Mas é aquilo, né? O cara pegou um exemplo. Ele pegou uma unidade de pessoa pra dar essa letra. O cara decidiu mudar o que de fato era lançado pelas minhas. E substituiu a água por um projétil de plástico que quando você tira, gruda na parede. Eu não sei o nome disso em português. Mas em inglês se chama Nerf Gun. Eu tenho certeza que todo mundo já viu alguma criança querendo tacar esse negócio na tua cara. Ah, então você precisa ser um grande inventor, um engenheiro, um matemático. Cara, não. Você não precisa ser nenhum Thomas Edison pra fazer nenhuma patente. É, porque o Thomas Edison também roubava a patente, né? Tem essa questão aí também, né, rapaz? Essa parte você não vai contar, né? Que o Thomas Edison roubou a patente do telefone, né? Não, foi o Graham Bell. O Graham Bell roubou a patente. O Edison também fudeu o Tesla. Foi isso. O Edison fudeu o Tesla. E o Graham Bell roubou a patente de um inventor italiano. Ah, para, velho. Para. O cara não foi nem estudar o exemplo dele. Puta que pariu, velho. O Edison roubou o Tesla. O Tesla se fudeu. Para o Edison ficar rico. Top. Top demais. Top demais. Top demais. Se você tiver ideia de design sobre nenhum dos produtos, você pode também ganhar royalties com música. Você escreve uma música, registra essa música, vai até um artista conhecido e fala, e aí, irmão? Mano, você tem que escrever uma música, velho. A galera acha que fazer essas coisas é fácil, velho. Escrever uma música. Tem que escrever uma música e mandar... Eu vou mandar para o Bonovox. Vou mandar para o vocalista do Katinho Ele. Pelo amor de Deus, mano. Tá afim de tocar minha música? Daí o cara grava a música. Tá afim de tocar minha música? Ah, velho. Para. É muito ruim. É muito lindo o mundo da imaginação em que todo mundo vai conseguir fazer. Bichão, para escrever uma música, você precisa de tempo para escrever a música. Você precisa de dedicação. Como é que você vai num sistema que você precisa trabalhar para viver e que muitas vezes você não tem tempo para desenvolver essas outras habilidades? Desenvolver isso. Ah, mas alguém desenvolveu. Sim, cara pálida. Alguém desenvolveu. Mas isso é a exceção ou é a regra do processo? O que você precisa de tempo para fazer uma música populariza e toda vez que uma outra pessoa for tocar ela ao vivo ou fazer uma outra gravação, você também recebe uma pequena comissão por isso. A terceira forma de enriquecer é fazendo uma parada chamada de flipping. Cara, eu não sei se tem um termo específico para isso em português, mas o conceito é o seguinte. Você compra algum produto e encontra alguém disposto a pagar mais por aquele produto do que você. E aí você vende para essa pessoa. Por exemplo, você vai lá no mercado e compra uma caixinha de jujuba. A caixinha total custou 15 reais. Caralho! Ela vem com 30 tubinhos de jujuba e você vende cada um por 1 real. Se você vender todos os tubinhos, você ganhou 30 reais. E isso é flipping. É basicamente vender bala na escola. É isso. É o que uma criança da sexta série faz. É isso. É você pegar no atacado e vender no varejo. Evolucionário, velho. O cara mudaram o nome de vendedor para flipping. É, puta que pariu, velho. Você compra um produto gastando menos do que o que você recebeu para vender. Outro exemplo. Você encontrou um Playstation 4 usar... Você encontrou. Você está mandando. Pá, não sei o quê. Aí no seu bolso. Caralho, moleque. Um Playstation, velho. Tu encontrou um Playstation. É tipo jogar videogame e você achar o item mágico. Igual o do Zelda. É a mesma coisa, velho. Tu encontrou um Playstation. Tu tropeçou numa RTX da NVIDIA. Tropeçou. Se alguém souber onde encontrar um Playstation aí, eu agradeço, tá? Junto com vários jogos zerados, mais um headset. Todos os controles. Tudo isso por um preço mais barato do que um Playstation 4 novo. Vai, cara. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Ele roubou alguém. Não é possível. Eu encontrei porque eu assaltei o proprietário do Playstation. Ai, caralho, velho. Ai, meu Deus. Se o mano tá querendo vender tudo junto, é porque ele quer se desfazer de tudo de uma vez. Então ele provavelmente vai estar propício a dar aquela negociada. Então você negocia com o cara, consegue o desconto em relação ao que o cara tava vendendo. Faz um anúncio, você, individual, pra cada um dos produtos que você comprou. Puta que pariu. É, o esquema é ser cambista. É isso. Ganhar dinheiro sendo cambista. Mas é claro, né? Porque lá o poder de compra é elevado. Aqui você não dá pra você comprar uma casa e querer revender a casa. Porra, não perfume da Avon. Pagaram. Essas oportunidades existem, cara. Não se engane em pensar que não. Porque a gente nunca sabe o quanto urgentemente a pessoa de quem a gente tá comprando precisa daquele dinheiro. Meu Deus. Então a gente precisa estar disposta a receber menos dinheiro só pra tê-lo agora do que você estaria disposto a vendê-lo sendo paciente. Cara, OLX, Mercado Livre, Enjoy, nenhuma das marcas que tá patrocinando o canal. Isso aqui é conteúdo de graça, mano. Mas qualquer um desses lugares tem que encontrar o anunciante, negociar com ele e ver boas oportunidades de negócios. A quarta forma de enriquecer é se tornando ridicularmente talentoso em alguma coisa. Mano, essa é a forma que basicamente criou o mito do porquê somente algumas pessoas no mundo podem ser ricas e a maior parte jamais vai sonhar com isso. Porque estão nesse grupo os atletas, os músicos, pessoas que têm alguma... Pô, os atletas, ele tem que olhar pra realidade dos atletas do Brasil que não são jogadores de futebol. Mano, no Brasil, o que o Bolsa Atleta paga é uma piada. Não tem financiamento. Não tem. O cara pode ser pica no esporte. A menina pode ser pica no esporte. Não tem financiamento. Não tem. A pessoa vai viver na pindaíba. Se não for jogador de futebol, né? Fora que ele tá pegando esse exemplo tosqueira, né? Quantos... Quantos... Quantos moleques não tiveram por aí pra que um Neymar pudesse existir? Quantos Neymars não deram certo? Qual que é o recorte? Qual que é o funil que ele tá fazendo? Jogador de basquete, a mesma coisa. Por que que existem mais jogadores de basquete negros do que brancos na NBA? Porque é a única oportunidade que a maioria da juventude negra vai ter de ter uma vida acessível e confortável. É uma das poucas maneiras. Porque de onde saiu um Lebron, tem um monte de moleque, velho. Um monte de gente. Para, velho. O que que é isso? Uma predisposição genética. Para serem tão absurdamente talentosas naquilo que elas fazem. E a mensagem que tá sendo passada não é que pra essas pessoas é mais fácil do que pra outras, não. Artistas e atletas são pessoas extremamente resilientes que, sem dúvida, dão o máximo de si pra conseguirem chegar aonde eles chegam. Mas, cara, poucos poderiam ser tão bons quanto o Wilson Bolt só com treino. Eu sei que eu não poderia, mano. Eu tenho 1,75. Não tem como, fisicamente, alguém da minha altura ganhar do cara. Isso não é uma crença limitante. Isso é uma limitação genética. Meu Deus, velho. Quanta merda. Genética. Não é. Pro passeio da natureza humana, é só um. Pra falar de natureza humana, tá aqui, ó. É uma assopradinha. É uma assopradinha. De uma forma que pouquíssimas pessoas vão conseguir cantar tão bem quanto a Whitney Houston. Independentemente de quanto treino, quanto a prática elas tenham. Então, a riqueza que vem pra esse tipo de pessoa é um tipo que não depende somente de dedicação e força de vontade. Depende também e depende muito. Mas não depende única e exclusivamente. Porque, cara, o talento, a predisposição genética pra essas pessoas... Não é isso, né? Você precisa de talento. Você não tem? Puta, se fodeu. Bora comprar bala e vender na escola. Pra ganhar dinheiro com flipping. Flipping. Se eles conseguirem se tornarem ricas fazendo o que fazem, precisa existir. A quinta forma de enriquecer é abrindo um negócio. Diferentemente da forma anterior, essa é uma que qualquer pessoa pode fazer pra enriquecer. E por isso também é uma que eu particularmente mais gosto. Porque, além dela ser a mais democrática, ela é a que tem o maior potencial de geração de riqueza na menor quantidade de tempo. E, hoje em dia, existem milhares de formas em que é possível abrir uma empresa. Você pode abrir uma franquia de uma marca que você gosta. Você pode começar um e-commerce de dropshipping. Você pode. Basta querer. Eu não sei se ele sabe que pra você abrir uma franquia do McDonald's, você tem que ter uma grana. Pra você abrir um e-commerce, você tem que ter uma grana. Você tem que ter acesso aos produtos, né? Você tem que ter um capital por onde começar. A questão é que a maioria das pessoas não tem. Porque a maioria das pessoas você quer ter em casa. Você quer ter em carro. É maluco, velho. Inacreditável. Não, é só criar uma marca em volta disso, né? Não importa se é bom, se é ruim, se vai fazer sucesso, se não vai. É só criar uma marca, é isso. Nossa, é muito ruuuuui. O que não falta, cara, são formas escaláveis de ganhar dinheiro abrindo negócios hoje, principalmente no meio digital. E como é que você sabe qual negócio você quer começar? Cara, basicamente, encontra uma dor que você quer tirar do mundo. Qual que é o problema que as pessoas do seu bairro têm em comum? Ou então, qual que é o problema que o seu ciclo de amigos têm em comum? Será que dá pra resolver esse problema prestando algum serviço ou criando algum produto? Tem uma playlist aqui no canal onde eu falo exclusivamente sobre negócios e empreendedorismo. Então, se esse é um tipo de assunto que você quer aprender pra futuramente abrir o seu próprio negócio, definitivamente vai lá dar uma olhada. Eu tô deixando o link aqui na descrição. E eu também criei há uns meses atrás um e-book chamado... Eu tô girando aqui. Chamado o Guia pra Começar o Negócio. Meu Deus. Que foi um material que eu juntei com muito carinho, com base em muita pesquisa, em que eu consultei empreendedores que eu considero muito e trouxe informações várias... Meu Deus. E comprei tudo nesse material gratuito que eu tô deixando também o link aqui na descrição. Ele vai te levar pra uma página, vai ser só você colocar seu e-mail que ele já vai ser enviado pra você lá na sua caixa de entrada. A sexta forma de enriquecer, e essa eu tô bem seguro que você já sabe, é através dos investimentos. Cara, o terceiro homem mais rico do mundo construiu toda a sua fortuna investindo bem o seu dinheiro e deixando os juros compostos fazerem o trabalho. E vale dizer que quando eu digo investimentos... Basicamente você é um parasita, né? É isso. ...eu digo ativos em renda variável, ações, ETFs, fundos imobiliários, não ativos de títulos de dívida. Por quê? Porque um título de dívida, cara, CDB, ou então um tesouro IPCA que você compra do governo, serve pra a instituição de quem você tá adquirindo esse título, lucrar com o dinheiro que você tá emprestando e te pagar uma pequena porcentagem do que ela conseguiu com esse lucro. Aí você joga o dinheiro na ação, perde tudo. Você chegar lá num banco e comprar um título de CDB que rende 5% ao ano, sendo que esse banco vai usar exatamente o mesmo dinheiro que você emprestou pra ele pra emprestar pra outra pessoa por uma taxa muito maior, ou vale mais a pena comprar ações desse banco de forma que você se torne um de seus sócios e por isso ganha o direito de participar na distribuição de lucros desse banco. Pensa, porque aí o lucro que o banco teve com o dinheiro que o cara que comprou o título de dívida emprestou vai ser exatamente o lucro que você vai ter sendo distribuído para você, caindo líquido na sua conta. Ah, e o pior é que é verdade, a grande questão é que esse tipo de investimento representa uma puta de uma volatilidade do caralho, tá ligado? E pra você ganhar dinheiro com essa lucratividade, você precisa jogar muito dinheiro. Se você colocar 100 reais na bolsa, você não vai ficar rico. Se você colocar 1.000 reais na bolsa, você não vai ficar rico. Se você colocar 10.000 reais na bolsa, você não vai ficar rico. Você não vai, é isso, você não vai. Você precisa de um capital inicial muito grande pra investir e precisa ficar mantendo esse fluxo de capital rolando. E rolando, e rolando, e rolando. Vai dar certo? Sabe, né? Dá pra saber. Naturalmente, cara, ser sócio de bons empreendimentos é muito mais rentável do que comprar títulos de dívida. E investir também é muito democrático. Qualquer pessoa hoje pode... De novo, girando aqui. Qualquer pessoa hoje pode ir no computador, levar alguns minutos, abrir conta em alguma corretora de valores de graça e imediatamente depois que a conta for liberada, ter acesso a toda a enormidade de ativos da bolsa de valores pra investir. Além disso, o retorno também é muito democrático. Porque independente do que você invista, o ganho sobre o capital investido é o mesmo. Afinal, uma pessoa que tem lá seus 500 reais por mês pra investir, se ela tiver um tempo, se ela tiver 30 anos investindo todo mês esses 500 reais, depois desses 30 anos, numa taxa de 15% ao ano, que é uma taxa até agressiva pra renda variável, essa pessoa vai ter acumulado um patrimônio de 2.770.000 reais. E se depois desse tempo todo ela decidir pegar esse dinheiro, investir em ações e realocar em fundos imobiliários que paguem uma média de 0,6% ao mês, essa pessoa teria todo mês, pegando líquido na sua conta isento de imposto de renda, 16.600 reais, sem que ela precise trabalhar. Depois de 30 anos. Não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 30 anos. Uau. Agora, naturalmente, o nosso patrimônio aumenta proporcionalmente à quantidade de capital que a gente é capaz de aportar todo mês. Mas, por causa dos juros compostos, se você tem o tempo a seu favor, qualquer pessoa com 200 reais por mês pode ficar milionária. Vai levar 30 anos. Mas, cara, se você tem 20 anos agora, é ruim ficar milionário nos 50? Eu, particularmente, acho que é uma parada maneira pra caramba. E se você já é investidor, ou então se você está... Socorro, velho. Muito ruim. Pelo amor de Deus. Nossa, muito ruim. É só neoliberalismo, só culpabilização do sujeito. Só isso. All day, all night. Só isso. Que desgraceiro, hein? Pelo amor de Deus.